Bom dia pessoal, meu nome é Edson, sejam bem-vindos ao nosso novo programa Operando com Robôs. Nesse nosso novo programa apresentaremos como é simples, fácil, rápido e seguro operar com robôs. Mas para começar, o que são robôs? Eu tenho uma apresentação rápida para mostrar. O que são robôs? São softwares programados para automatizar a realização de trades, que são executados de acordo com regras pré-definidas através de um algoritmo. Sendo ele específico ou não, evoluiremos mais para frente com o aprendizado de máquina, mas a priori, um específico, com regras específicas, sem qualquer intervenção humana. Todas as regras de entrada, saída, aumento, controle de risco, tudo isso é feito pelo robô. E de forma 100% automática. Mas, evoluindo um pouco sobre esse tema, as pessoas têm um mito, que é saber se ele é confiável, se ele funciona. Ora, uma analogia básica. Máquina de ladilografia ou computador, o que é mais confiável? O que é mais eficiente? Uma carta convencional ou um e-mail? Um mapa e uma bússola ou, propriamente, o Google Maps? Essa é a analogia para se comparar uma operação manual com a de um robô. O robô, ele funcionará sempre seguindo uma lógica e, o mais importante, o mais interessante, tirando o lado emocional de jogo. Porque, pessoal, o que atrapalha, e eu digo isso por experiência própria, é o lado emocional. Você sabe o que fazer, você sabe como fazer, você sabe quando fazer. Mas, na hora ali, na hora que você coloca o seu dinheiro mesmo, na hora que você vai para o trade, gente, é difícil. Você coloca uma operação, o preço volta um pouco contra, aí você se questiona, pô, será que eu fiz certo? Puta, será que vai dar errado? Poxa, pessoal, será que é interessante continuar com essa operação? Aí você acaba, pelo seu emocional, acaba estopando essa operação, sendo que ela poderia ser uma operação lucrativa. Então, voltando para mim, todas as operações com o robô, todas, elas são lógicas. O robô, ele não tem medo, ele não tem preguiça, ele não tira férias. O robô, ele segue exatamente o que ele foi programado para executar. O robô, ele vai tomar a melhor decisão, se a sua decisão, ao programá-lo, ao informar para o robô o que ele tem que fazer, será produtivo e será lucrativo. As vantagens operacionais, na minha visão, de se operar com o robô, no slide. Eliminar o fator emocional. Para mim, é o principal ponto e a principal vantagem. A otimização de uma estratégia. Ou seja, você cria uma estratégia e com o passar do tempo, você acaba melhorando, você acaba otimizando. Por quê? O robô vai executar ela, faça chuva ou faça sol. O robô continuará executando, independente se você está olhando, se você está esperando uma operação, aguardando uma oportunidade, ele sempre executará. Precisão e velocidade. Isso é indiscutível, uma característica marcante para o robô. Até dupliquei no slide, peço desculpa. A diversificação de ativos. A possibilidade de operar mais de um ativo simultaneamente. Olha que legal. Você pode operar índice, você pode operar dólar, pode operar algumas ações. Tudo de forma simultânea, na mesma corretora, na mesma plataforma, e com uma gestão de risco individual. Você define para cada robô, onde ele vai entrar, onde ele para com ganho, e se der errado, onde ele assume o prejuízo, e encerra aquele trade. É muito interessante. Então, outro ponto para desmistificar. Ele é seguro? Pessoal, sim. Sim, ele é seguro. Nos Estados Unidos, que é o mercado mais evoluído do mundo, a maior parte das operações são feitas através de robô. Se são feitas através de robô em um país, onde existem milhões de operações por dia, por que não seria seguro no Brasil? Voltando para mim, nós iremos apresentar alguns passos básicos. Agora que introduzimos o que é um robô, como ele funciona, se funciona, se é seguro e suas vantagens, como começar. Eu acho que esse é o grande lance de todo mundo. Como começo? Qual o primeiro passo? Por onde começar? Voltando para a tela, nós podemos escolher uma plataforma de execução para o robô. Existem diversas plataformas disponíveis no Brasil. Eu, particularmente, opto pela que me traz mais segurança e transparência. Então, é uma opinião pessoal, existem outras, mas eu prefiro uma que chama-se SmartBot. E tem o MetaTrader também, tem Plug & Trade, enfim. Temos outras opções. Aqui na XP, nós temos várias opções de execução. Porém, eu, particularmente, prefiro o SmartBot. Segundo passo, abrir uma conta e uma corretora que irá executar suas ordens. E um terceiro passo, definir o modelo operacional que será utilizado. se você vai operar um robô para day trade, se day trade, qual o alvo, se curto, se longo, se swing trade, o que você vai fazer, se vai trabalhar com futuros, ações, opções. Enfim, você decide. Uma vez decidido, vamos começar. etapa operacional número 1. Vamos criar um setup, um modelo operacional com regras claras. Ou, caso sejamos iniciantes, e não tenhamos nada previamente definido, mas queremos começar. Procure algo no mercado que já é pronto. E compare, gente. Compare. Não é fácil. Falar para vocês que é fácil, não é, mas é simples. É simples. Etapa número 2. Uma vez escolhido o seu robô, teste os parâmetros em ambiente simulado. Não coloque o seu dinheiro. Teste para ver o desempenho do robô com o mercado acontecendo. Acompanhe no gráfico. Veja o que o robô fez, por que ele fez, onde errou, onde acertou, e evolua o seu robô, a sua metodologia. Um terceiro passo. Comece após a validação em ambiente simulado, ou seja, sem expor o seu dinheiro a risco. Comece em conta real, ou seja, para valer, só que com um capital pequeno. Por quê? Você precisa se convencer de que aquilo funciona. Então, comece devagar, comece pequeno, experimente. E o pequeno, devagar, é de acordo com o patrimônio de cada um, de acordo com a expectativa de cada um. Às vezes, um contrato, para a gente, é muito. Para outros, sem contratos, é pouco. Então, comece pequeno dentro da sua possibilidade, dentro do seu gerenciamento de risco. Após iniciar, estude o comportamento do robô e avalie se precisa mudar algo. se o setup está legal, se o seu objetivo financeiro está muito curto, está muito longo, se o seu stop de perda está muito curto, está muito longo, está muito recorrente, se o tempo gráfico utilizado está de acordo, se precisa fazer alguma parametrização, alguma calibração extra nos indicadores, nos parâmetros. Enfim, faça os ajustes necessários e acompanhe o seu robô. e, por final, gradativamente, aumente o seu capital. Aumente o seu capital de forma autelógica. Não tem pressa, mercado tem todo dia. Comece devagar, sinta o seu robô, sinta o mercado. Veja, às vezes, aquela estratégia é mais indicada para mim, mas não é mais indicada para você. É mais indicada para a pessoa que pretende day trade, mas é menos indicada para a pessoa que pretende um swing trade. Então, depende, a estratégia em si, o modelo operacional, ele varia de acordo com o objetivo de cada um. Nós gostamos de falar sobre mitos, né, no mercado. Quando falam em robô, as pessoas falam, olha, será que funciona? Será que dá? Será que não dá? Poxa, dá. Ah, muita gente operando o mesmo ativo? Gente, o mercado tem liquidez para todo mundo. É muito difícil você ver um robô que tem uma negociação expressiva de uma vez que possa falar, olha, o robô tirou a liquidez do mercado. Não, o mercado tem liquidez para isso. Então, isso é um mito. Muitas pessoas utilizando o mesmo robô atrapalham? Não, não atrapalham, ajuda, porque gera liquidez, gera volume. Um outro ponto, só grandes players, só pessoas com grande capacidade financeira, investidores qualificados têm acesso a robôs? Mentira, mentira. Pessoal, a partir de R$ 230,00 por mês, isso com todos os custos de plataformas, estratégias, a partir desse valor você consegue investir. Então, veja, é um custo baixo, é um custo relativamente baixo para você iniciar operações de forma automatizada. e um outro ponto, não existe consistência no longo prazo. Esse é o maior mito, é uma mentira, é uma mentira, eu sou prova disso. Eu operava manualmente, operei por muitos anos, opero um pouco ainda hoje, mas 90% das minhas operações atualmente são feitas com robô. Por quê? Porque o robô segue uma disciplina, segue uma metodologia e ele não tira férias, ele não fica doente, ele segue uma lógica. Isso é o mais importante. Eu, particularmente, acredito que no mercado tenhamos oportunidades para vários tipos de estratégias. Então, podemos trabalhar com estratégias a favor da tendência, estratégias contra a tendência, depende do que você espera. Nós, utilizamos uma plataforma para execução e eu vou mostrar para vocês como é simples configurar um robô e rápido. Vamos lá. Todo o nosso robô Vamos lá, pessoal. O nosso robô, mostrando aqui na tela, ele precisa ele precisa ser configurado em um site. Ele é configurado como são parâmetros pré-definidos, onde dentro de um site você faz toda a configuração e uma vez feito essa configuração, basta apenas salvar salvar e iniciar. Todos os nossos robôs, todos os robôs que nós trabalhamos, eles ficam na SmartBot, que é um site onde todo o algoritmo fica na nuvem, toda a estratégia é processada na nuvem, então não depende da sua máquina, não depende de internet, não depende de luz. elas simplesmente processam uma estratégia pré-definida que está salva dentro da sua conta na nuvem e executa todas as operações na corretora que você indicar. E ele é muito simples. Falando um pouco sobre a nossa estratégia, temos a possibilidade de ter uma estratégia que opera com fluxo, que é uma estratégia que busca uma exaustão do mercado e quando ele para esse fluxo, ela entra a favor da reversão, temos estratégia que opera a favor da tendência e temos também estratégias que operam contra a tendência. E essa é a mais popular e a mais comumente utilizada no Brasil. Por quê? E digo mais, eu digo que ela é uma estratégia vencedora se utilizada da maneira correta. Então, é aquela máxima de vender caro e comprar barato. Então, quando o preço sobe, a maioria acha por bem que o preço subiu, está caro, está numa boa oportunidade para vender e as pessoas executam a venda. Quando o preço cai, elas acham que caiu muito, está num ponto bom para comprar e elas compram. Essas estratégias vocês podem utilizar de maneira scalper, que é fazer várias operações por dia com gains curtos e stop curtos, ou seja, é um robô que opera bastante. Você pode definir um modelo que opere menos e um robô que opera duas, três, quatro vezes ao dia em horários específicos ou cenários específicos. Você pode também executar esse tipo de robô buscando um alvo financeiro. Então, vamos dar um exemplo. Olha, eu quero operar um robô que me dê R$50 por dia. R$50 para mim é um ganho legal. Bom, eu vou operar o que? Mini dólar? Legal. Um ponto são R$10 Então, cinco pontos você fez o seu objetivo do dia e às vezes dependendo da condição do mercado, cinco pontos é uma variação até que boa. Você consegue alvos de cinco pontos. Ah, mas eu não quero me expor tanto em uma única operação. Olha, você pode se expor em cinco operações de um ponto, em uma operação de dois pontos, e uma de três pontos. Você define. Então, veja, o robô ele tem essa facilidade. Você tem a possibilidade de configurar de todas as formas. Então, eu quero um alvo curto, eu configuro. Eu quero um alvo longo, eu configuro. Eu posso também, o que é muito inteligente, configurar horários específicos para aquele tipo de operação. Então, por exemplo, o mercado abriu tem muita volatilidade. Você pode trabalhar com um robô de fluxo, ou seja, no primeiro fluxo, ou seja, para onde o mercado decidir andar, ele entra junto. É uma opção. Você pode trabalhar com um robô contra a tendência. Durante essa volatilidade, ele cria uma banda em torno de uma média e bateu na banda superior, ele vende, bateu na banda inferior, ele compra. Então, ele fica trabalhando curtinho. Você pode também esperar, falar, não, eu vou esperar essa briga inicial do mercado e entrar numa operação quando ele escolher o lado. Então, você pega um seguidor de tendência. Então, veja, tem muitas operações, muitas opções, na verdade, para se mostrar o que é e como funciona cada tipo de robô. Eu gostaria também de expressar para vocês um ponto que eu acho importante, que é o gerenciamento de risco. Quando você fala de robô, as pessoas falam, olha, o robô faz tudo para mim. Realmente, ele faz o que você programa para que seja feito. Ele não vai executar uma operação se você não programá-lo para tal. Então, muita gente fala, olha, eu vou colocar um dinheiro, mas e se eu perder tudo? Gente, não vai perder tudo. Não tem como perder tudo. Se der tudo errado, você definiu lá que se aquele robô atingir um valor X, ele para. Ele não executa. Ele para as operações no dia. aquele dia não está bom para aquele robô. Então, ele simplesmente para de operar. Essa é a vantagem de ter robôs na nuvem. Você não precisa de nenhuma interação. Uma vez programado, ajustado, parametrizado, salvo e iniciado o robô, ele vai fazer o que você configurou para que seja feito. Então, é seguro. É prático. Você consegue acompanhar de um tablet, de um celular. Você consegue simplesmente acompanhar para o final do dia se for a sua opção. Por quê? Você configurou, por exemplo, deu R$50, ele vai parar. Se deu R$50 mesmo, por exemplo, ele vai perder. E se chegar a tal hora, por exemplo, meio dia, uma hora, duas, três, quatro, enfim, o horário que você definir, ele para de operar. Então, ele é seguro. Você fala quando ele começa, por que ele começa, como ele começa, quanto ele ganha, quanto ele perde, que horas ele para. Simples. Bem simples. O robô, ele serve para isso, para facilitar. Existem algumas opções no mercado de robôs a favor da tendência, de robôs contra a tendência, mas também temos robôs de execução. O que é um robô de execução? O robô de execução seria um robô que você define que, se chegar em um nível de preço, você quer que execute uma compra ou você quer que execute uma venda. Então, ele vai simplesmente executar a sua operação. Ele não vai decidir onde comprar ou onde vender. Ele irá apenas executar o que você configurar para que seja feito. Esse tipo de robô, ele é muito interessante, por que? Quando você escolhe pontos de execução, significa que aquele ponto, de acordo com a sua análise, é um ponto onde irá haver o que a gente chama de briga, irá haver trocação de lote. É lote querendo comprar, é lote querendo vender e ali é um ponto de briga. Então, ali você acha pela sua análise que é um ponto que pode ser um suporte ou uma resistência. Então, ali é interessante para que o robô execute aquele tipo de operação, aquela operação. Então, é muito legal esse tipo de robô. Outro ponto que também é comumente utilizado são robôs de press action. São robôs que identificam, por exemplo, topos e fundos ascendentes, robôs que seguem uma tendência baseado em indicadores, baseado em fluxo, baseado na tendência em relação, por exemplo, um ajuste, um fechamento ou um ABV rompido. Enfim, você tem várias formas de configurar um tipo de robô de press action. E, o mais legal, você também tem a opção de trabalhar com robôs de figuras gráficas. Por exemplo, amantes da análise técnica, o preço subiu, você fez, o preço abriu, um candle na máxima, subiu, fez um topo, voltou, largou uma estrela caliente, um shot, um martelo no topo, cada um deu nome. O robô pode ser configurado para reconhecer esse padrão e ali, é um momento oportuno de se realizar uma venda. O robô pode fazer isso para você. Então, veja, são muitas oportunidades dentro do day trade. Isso porque nem comecei a falar do swing trade. Mas, dentro do day trade, temos infinitas opções. Falando um pouco de swing trade. O swing trade, você tem a opção de trabalhar posicionado uma semana, um mês, gerenciar uma carteira. Então, vamos dar um exemplo. Você tem lá pela sua regra que toda vez que o preço fizer um fundo numa média, você acha que é um ponto para comprar. Ali você quer comprar mais ações para a sua carteira. Então, o preço foi, fez um fundo numa média, ali você configura o robô para comprar e carregar a posição até dar um ganho percentual mais elevado ou não, simplesmente para compor a sua carteira. Então, o preço vai subindo, caiu. Você faz a sua compra e carrega. Quando o preço cair de novo, você faz mais uma compra e carrega. Você usa o robô para gerenciar a sua posição no longo prazo. Essa também é uma opção bastante interessante. E, por último, o que muitas pessoas utilizam é a combinação de ações e opções. ou índice e dólar ou mini índice e bova que é a composição, é um share da composição do Ibovespa. Então, você pode combinar vários ativos juntos para formar uma operação que você ganha no diferencial, no spread, cada um dá um nome. Mas você ganha aquela diferença entre o que você comprou e o que você vendeu no mesmo momento. Então, você configura o robô para buscar essas oportunidades, o robô irá analisar o mercado e, de acordo com o que você estabeleceu, no momento oportuno, o robô irá executar aquela operação. Então, essa também é uma opção muito interessante porque você não está exposto ao mercado. Você está exposto, sim, você tem o risco, mas você não está exposto para variação porque você está travado, como chamamos. Você está comprado e vendido. Então, o seu risco é muito baixo nesse tipo de operação. Então, veja, existem diversas opções para se utilizar o robô. E, pessoal, é isso. Ficamos por aqui. Muito obrigado pela audiência. Na próxima semana, falaremos um pouco sobre os modelos operacionais, os tipos de robôs e como cada um pode se adaptar melhor à sua operação. Está legal? Muito obrigado. e aí e aí Obrigado.